E quase 1.500 brigadistas vão ser contratados para atuar em situações de emergência ambiental nesse período de seca que favorece queimadas e incêndios. A autorização foi dada pelo Ministério da Economia. O prazo de validade dos contratos será de até seis meses, podendo ser prorrogado. E em áreas remotas da Amazônia Legal, os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica seguem no apoio às atividades de fiscalização ambiental e segurança pública durante a Operação Verde Brasil 2. Essa semana, nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, os militares atuaram com agentes do IBAMA, da Polícia Federal, do ICMBio e da Força Nacional. Madeireiras da região foram fiscalizadas. Desde o início da Operação Verde Brasil 2, já foram apreendidos quase 8 mil metros cúbicos de madeira ilegal. Também foram fiscalizadas 1.300 embarcações e vistoriados 3 mil veículos, com apreensão de 63. Quase 24 milhões de reais foram aplicados em multas e termos de infração.